180 graus Estamos aqui no 180 graus, essa é a virada da sua vida, eu sou o André e olha a Suzy, esses dias eu tava num parque e eu vi uma cena muito bonita. Onde ela tocou meu coração, vou falar a verdade, o homem tava com a sua filha pequena no colo, quando de repente ele começou a brincar com a criança, sabe, uma cena bonita de um pai brincando com a criança e ele jogava a menina pra tudo quanto era lado e ela nem se importava com o perigo, né, você acha que o cara tá acabando com a menina, ela era só sorrisos, aí teve uma hora que ele colocou a menina em cima de uma árvore e falou, pula, não é que ela pulou, mas pulou assim totalmente sem medo, foi um negócio muito legal. Legal Suzy Nossa, pois é André, e olha, eu acho que eu sei porque a menina fez aquilo, sabia? Por quê? É, ó, vocês sabem, vocês sabem? Vamos lá, vamos lá, conta o que a gente quer saber. Gente, ela confiava no pai e ela sabia, assim, que o pai nunca ia deixar ela cair e isso acaba tirando todo tipo de medo, não tem mais medo. Aí ela pula com toda tranquilidade, né? Legal isso, não é, Sayon? Pois é, Suzy, é mais do que legal e olha essa história da menina aí girando, aí pulando, indo pra um lado, pro outro, é sensacional e eu vou dizer uma coisa pra vocês, estão falando aí do pai com a filha, no parque, já que a gente vai passear, vamos passear mais lá pra cima, eu vou dizer que isso tem a ver com a nossa vida e com Deus. Olha, sabe só que coisa, a gente tem um Deus que a gente pode confiar, afinal de contas, como a gente tem aprendido depois que falamos do nosso encontro, Deus agora é o nosso pai, olha André, veja só Suzy, a gente pode pular no colo dele, bem gostoso assim, sem medo, tal pai celestial é sem igual, é especial, é fenomenal e ele tem o melhor pra nós. Você que tá ouvindo, acompanha aí hoje no 180 graus que a gente vai falar sobre essa confiança em Deus. Faça sua mente experimentar uma virada completa, uma virada de 180 graus, hoje vamos falar sobre confiança em Deus. Falando em confiança, isso aí eu lembrei de uma história que eu achei muito interessante, é a história do Wanderson e ele era um traficante de drogas que às vezes ia numa reunião de cristãos e aí num desses encontros foi dito que as pessoas teriam que se desfazer daquilo que dava segurança pra elas. Olha que impressionante, o Wanderson pegou a arma que ele tinha, que andava com ele e colocou no meio da roda e falou, a partir desse momento eu confio em Deus e eu me desfaço daquilo que eu acho que me dá segurança. Foi quando me contaram eu fiquei assim impressionado como uma pessoa pode ter uma atitude dessas, não é Saião? Pois é André, olha eu fico pensando aí nessa vida meio atribulada e complicada que o Wanderson tinha e eu conheço muita gente que pensa do mesmo jeito, mas eu vou dizer uma coisa que pode surpreender muita gente. O Wanderson parece que tinha muito mais medo do que segurança, porque a pessoa está na verdade apavorada, então ela resolve colocar segurança numa arma, a arma parece trazer tranquilidade e segurança, parece que é aquilo que ele precisa, mas na verdade olha que todo mundo sabe, o pessoal está acostumado, é um grande risco pra vida, quanta gente aí a gente fica sabendo através das notícias, a gente mesmo conhece acidente que acontece dentro de casa, às vezes com criança ou mesmo com criança de 30, 40 anos de idade, que a gente sabe na história e o que acontece, a pessoa pega em armas porque tem aquele lance do poder, então aquela fascinação de poder, a arma, dinheiro, fama, tudo aquilo que enaltece o ser humano, a gente acha que isso vai dar resultado, mas muita gente até já morreu por confiar nessas coisas, o negócio não é legal não Suzy. É, mas sabe Sayão, eu lembrei agora que você está falando disso tudo, de uma pessoa conhecida, uma amiga, a Sida, ela passou por um momento muito difícil, nossa, só de olhar era difícil olhar, sabe, ver a vida dela, ela ficou endividada assim demais, por causa de um tratamento médico, né, que ela estava muito doente, mas era impressionante, como ela conseguia sorrir, gente, gente, era impressionante que ela não se deixava abater. Ela estava endividada, doente e sorria. Ih, exatamente. Complicado, né? E ainda ela falava com todas as letras, falava assim, eu confio em Deus acima de tudo. Ótima coisa dessa, gente. Pois é, Suzy, bem, pensando aí nessa situação, né, da sua amiga, a Sida, a gente vai descobrir uma coisa interessante, né, você vê, a gente estava falando do lance do poder, né, da arma, que a pessoa quer buscar segurança, mas a gente descobre coisas do tipo que você viu, né, e às vezes em momentos, assim, de dor, ou até num momento bom, legal, de alegria na vida, né, eu conheço também gente como a Sida que a gente percebe que tem uma coisa lá no fundo do coração que diz pra gente que Deus está no controle e nos ama. Até em situação mais difícil, né? Pois é, e não dá pra entender, porque às vezes você vê a pessoa, né, eu conheço gente que foi visitar alguém no hospital que estava doente, né, e terminou o visitante, né, sendo consolado. Eu já vi, eu já vi, quase que o cara fica internado e o outro sai, não, vem ajudar a cara aqui, porque não dá. Por quê? Porque nasce um negócio sobrenatural, essa confiança em Deus, porque Deus é o nosso abrigo, o nosso refúgio e a gente pode confiar nesse Deus maravilhoso. 180 graus, a virada da sua vida Sabe, Suzy, se a gente pensar bem, a confiança em Deus faz a gente vencer muitas coisas. Ah, com certeza. E entre elas está o medo, porque eu conheço a Cecília, por exemplo, que tinha um medo absurdo de dirigir, mas... Ó, hein, eu tô achando aí. Não, 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 ó, presta bem atenção. Entendi, entendi. Era uma pessoa, pessoa, já conheci homens e mulheres que tinham medo de dirigir. Tá bom. É claro que, bom, deixa pra lá, né? Ela tinha um trauma do passado, que ela tinha batido o carro, tinha tido um problema, assim, e não havia o que fizesse ela voltar a dirigir, mas não tinha jeito. A gente falava, puxa, volta, tá, mas ela não queria saber. Aí, ela começou a orar, começou a... é engraçado isso, né? Parece que esse negócio dá certo. E aí, nasceu aquela confiança nela, ela voltou a dirigir, pegou o carro, levava, tal, com muita tranquilidade, Sayão. Foi uma experiência muito legal, serviu muito pra mim. Pois é, André. Mas, assim, pra gente se precaver, depois se me diz por onde é que ela anda, né? Porque, de repente, né? Você viu que eu não falei nada. De repente, assim... Olha, vocês dois! Ela perdeu o medo, ela perdeu o medo, mas a gente sabe como é que é, né? Não, mas, assim, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que esse lance realmente é muito bonito, muito legal. Confiar em Deus faz a gente vencer a ansiedade, né? Você tava falando aí da Cecília, me lembrei do Vitor, né? Olha, eu não sei se vocês já viram isso. Ele ficava sem dormir quando acontecia qualquer coisa, assim, mais ou menos importante na vida dele. Acho que eu já vi de algum lugar, né? Eu conheço alguma pessoa. Deixava ele nervoso. E quando a pessoa tá nervosa, meu, dá confusão, né? Ele brigava com todo mundo, né? Porque a ansiedade, assim... Não sei se vocês já viram gente ansiosa, assim, que fica, né? Ah, então, né? Eu tô vendo uma agora. Pois é, conheço. A ansiedade faz a gente... Deixa eu terminar, que eu tô ansioso pra acabar aqui. A ansiedade faz a gente querer resolver tudo, assim, sozinho, rápido, de qualquer jeito, né? E aí, um belo dia, o Vitor foi lá passeando na Bíblia e leu a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz que a gente deve lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é que a coisa, assim, encaixou. Então, o que aconteceu foi que o Vitor mudou. Ele ficou mais calmo, conseguiu resolver as coisas com a cabeça mais tranquila e, olha, tudo isso aconteceu, porque deu um clique na hora e ele passou a confiar em Deus, Suzy. Nossa, essa é a confiança em Deus, é tudo, né? Olha, sabe o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que Deus tá no controle de tudo, de toda a situação e Ele é a nossa segurança, né? Aliás, tô me lembrando aqui da Sônia. É interessante, ela não conseguia confiar em ninguém. Gente, é assim, é um negócio horrível, né? Meio paranoica a dor. Bem paranoica, né? Ela sempre achava, assim, sabe? Ela sempre ficava de olho nas pessoas, achando que todo mundo tava falando mal dela, traindo a confiança. Era isso aí mesmo, paranoia total. Além disso, quando ela descobria qualquer coisa, assim, desse tipo, era mó decepção. Ela ficava mal, sabe? Só que é interessante, né? Assim, teve... Depois ela aprendeu, assim, de alguma forma, eu acho que foi aos poucos, mas ela foi aprendendo a confiar em Deus. Puxa. É, aí ela começou a ficar mais tranquila. Era engraçado porque ela começou a ficar compreensiva com os erros das pessoas, né? Sem exigir também demais as pessoas, sabe? Interessante, não é? Muito. Olha, Suzy, eu acho, não sei, né? Vou dar a minha opinião aqui. Não tô ansioso. Ah, tá. E não sei se vocês estão olhando pra mim desse jeito, né? Mas eu acho que ela deve ter ouvido, é Isaías 26, 4. Porque lá o texto da Bíblia fala que a gente deve confiar pra sempre no Senhor. E fala de modo muito bonito. Essas histórias que vocês contaram aí, o André e Suzy, são exemplos de como confiar em Deus muda a vida da gente. A gente sabe que Ele é o Criador do Universo, é aquele que mantém tudo funcionando, inclusive o seu coração que tá aí batendo agora, e Ele tem todo o poder pra fazer qualquer coisa. E como Deus é o nosso Pai, Ele sempre vai cuidar da gente, mesmo que a gente não esteja entendendo o que tá acontecendo na hora. Quem conhece a Deus, sabe que nele a gente pode confiar. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26, versículo 4. Este é o 180 graus, esta é a virada da sua vida, eu sou o André, e olha que novidade legal, você pode confiar em Deus, pode pular nos braços Dele, pode ficar tranquilo na sua vida, porque Deus está no controle da situação, então deixa Ele transformar a sua história também, continue caminhando com a gente. É isso aí, aqui Suzy no 180 graus, olha, Deus é demais, Ele ama muito, então confie nesse amor. Aqui Luiz Saião, e nós estamos agora nos despedindo daqui no 180 graus, e como você viu hoje, você pode estar muito mais feliz em renovar a sua esperança, porque você descobriu que em Deus você pode pôr a sua confiança. 180 graus, a virada da sua vida, é uma realização transmundial, apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião, apoio técnico de Paulo Batista, coordenação de André Castilho, supervisão Samuel Matos, direção geral José Carlos dos Santos. Música Música Música